Finalmente recebemos uma mensagem da Rockstar Games, e sim, minhas mãos estão tremendo agora mesmo. Vamos ter o primeiro trailer de Grand Theft Auto VI. A mensagem foi publicada em 8 de novembro de 2023. No próximo mês, a Rockstar Games comemora seus 25 anos de existência. Prazer em falar sobre o grandioso GTA VI, caro usuário. O lançamento oficial ainda não foi confirmado, mas há especulações de que o primeiro trailer será lançado em dezembro deste ano. O hype é enorme, e a expectativa está alta, pois as pessoas adoram a franquia GTA e ficam ansiosas para saber mais sobre o novo jogo. Pode esperar um mundo aberto, vários personagens únicos e histórias intrigantes. Agradecemos o incrível apoio dos jogadores, que nos deu a oportunidade de criar jogos empolgantes. Em 1998, a Rockstar Games foi fundada com a ideia de que os jogos poderiam ser tão essenciais para a cultura quanto qualquer outra forma de entretenimento. E esperamos que criamos jogos que você ama em nossos esforços para fazer parte dessa evolução. Em Esforços para Evoluir, a Rockstar Games anuncia o lançamento do primeiro trailer de Grand Theft Auto VI em dezembro. Nós esperamos com entusiasmo muitos anos compartilhando essa experiência. A mensagem foi assinada por Sam Hauser, presidente da Rockstar. A notícia criou grande expectativa com especulações em torno de personagens como Lucia e Jason. Mesmo sem confirmação de sua existência, as expectativas são altas. O trailer promete ser uma revelação impactante e todos estão ansiosamente aguardando. A comunidade dos gamers está entusiasmada planejando festas para comemorar o lançamento do trailer em dezembro. A mensagem oficial da Rockstar no Twitter confirma o entusiasmo. É esperado que o evento quebre recordes de visualizações na internet, superando filmes e outros jogos planejados para dezembro. E olha, pessoal, como seria a presença da Rockstar em lugares icônicos como o Burj Khalifa e o Estádio Spear? Eu fiz alguns esboços aqui mostrando como a revelação do GTA VI pode ser simplesmente épica, superando até outros lançamentos por aí. Bem, apesar dos rumores de uma liberação em consoles em 2024 e em PC em 2025, todos nós estamos ansiosos para colocar as mãos nesse jogo. Eu prometo trazer vocês uma cobertura completa, desde o lançamento até os detalhes mais picantes do gameplay. Você sabe que pode contar comigo! Ah, e antes de encerrar, não se esqueçam de se inscrever neste canal, está bem? Nós teremos muito mais conteúdo sobre o GTA VI. Eu já falei sobre a data de lançamento para PC e até imaginei um teaser do GTA VI navegando pelo Rio de Nova York. Não dá para perder! Além da ótica gráfica incrível que estamos esperando dessa sequência, a jogabilidade é outra característica que certamente será sensacional. Grandes missões, side quests emocionantes, diversão ao conduzir em carros exóticos e muita diversão em batalhas com inimigos esperam os jogadores. E é provável que o game tenha modos multiplayer, o que permitiria que os jogadores interagissem e desfrutassem da experiência de um modo ainda mais imersivo. Muito bem, continuemos. Se eu pudesse dar umas dicas de coisas que os jogadores podem esperar no GTA VI, diria que... Ambientação. Como sempre, a Rockstar não decepciona com locais incríveis e detalhados. Personagens. Espere personagens complexos e cativantes, como em todos os jogos da série. Missões. Com certeza, teremos missões empolgantes e desafiantes. Ótimo! Aqui vai mais algumas dicas sobre o novo game. Personalização. Você pode esperar ter a possibilidade de customizar seu personagem e seu veículo. Infraestrutura de jogos. Com certeza, teremos servidores robustos e gráficos incríveis. Sistema de combate. A mecânica do combate sempre é um ponto forte dos jogos da Rockstar, então podemos esperar algo além das expectativas. Musicalidade. A trilha sonora do jogo sempre é incrível, com músicas que se adaptam à atmosfera do jogo. Mapa aberto. Os jogos da série GTA têm um mundo aberto imenso e cheio de atividades. Então espere o mesmo deste novo título. Impacto cultural. O GTA é conhecido por seus enredos polêmicos e seu humor mordaz. Então é provável que esse novo jogo cause algum tipo de impacto cultural. Bem, se estiver pronto para explorar a metrópole virtual de Grand Theft Auto, me convido a embarcar nesta jornada. Deixe a moralidade de lado e prepare-se para uma experiência épica. Lembre-se de aproveitar todos os desafios e peripécias que surgirem ao seu caminho. Tudo em nome da diversão. Ah, é isso pessoal! Dezembro promete ser uma grande festa! Vamos explodir de alegria quando o trailer for lançado. Agradeço a todos vocês que seguem nosso canal Mega Tuto Oni. E se ainda não se inscreveu, curta. Ative a campainha de notificação. E inscreva-se para não perder nada sobre o GTA VI. Até a próxima explosão de emoção!